O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, mais uma edição reprise 2023. Os melhores momentos do programa da Tamiris. Eu fiz uma matéria em Foz que interessa a todos nós, que é a matéria sobre inventário e hold, com o doutor Alex de Salles. Então, vamos rever essa matéria que eu achei, assim, interessantíssima e que as pessoas curtiram bastante essa matéria e que faz a diferença na sua vida. Dá uma boa analisada. Aqui, o doutor Alex é um grupo de advogados que trabalham para você. Depois, nós teremos uma culinária bem bacana. Macarrão bagunçado da Tamiris, que fez o maior sucesso. Então, fiquem ligados, porque o programa da Tamiris está começando. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O programa da Tamiris está chegando mais uma vez E eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de trazer novidades E hoje nós estaremos entrevistando o doutor Alex de Salles Ele é advogado e vamos falar um pouquinho a respeito de inventário E hold Você sabe o que é? Bom, o assunto é muitíssimo importante Se eu fosse você, não sairia daí E aproveite bem Outra situação Se você achou muito interessante o nosso assunto Nós temos o nosso canal no Youtube Deixe as suas perguntas Tenha o meu e-mail também no rodapé do vídeo Que muitas pessoas gostam de passar por e-mail E até mesmo pelo meu WhatsApp de trabalho Deixe suas perguntas, suas dúvidas E nós retornaremos a conversar com o doutor Alex Ele que é advogado e entendido do assunto Além de ser um advogado Ele também é o meu pastor aqui em Foz do Iguaçu A igreja Recomeçar Eu estou recomeçando Encontrei na igreja Recomeçar Com pastores maravilhosos e muito abençoados Eu não sei se você já ouviu falar hold Mas teve um encontro aqui na cidade de Foz do Iguaçu No qual eu participei Onde foi falar da hold Eu falei assim, nossa, que situação interessante Então, fique aí porque é bem curioso Bem interessante E você pode sair do inventário Tudo bem contigo, doutor Alex? Tudo bem, Tani Obrigado pela oportunidade Você é uma pessoa incrível Seu programa é maravilhoso E eu considero como um momento bem especial Para a minha vida estar aqui com você, tá bom? Ai, eu que fico feliz, né? Encontrar um grande profissional Aqui em Foz E já me dando entrevista E falando de algo tão importante Que faz parte da sua vida Da minha vida e de todos Doutor, vamos começando então? Vamos lá Um dia num jantar contigo Em sua residência Sim Eu comentei a respeito do inventário Que muitas pessoas acham Que o inventário A pergunta é A dúvida Eu devo fazer o meu inventário em vida Ou eu o deixo para os meus herdeiros Depois que se virem É uma batata quente, eu falo Assim mesmo, Tani Uma batata quente Não é brincadeira Porque a maioria dos inventários que eu conheço Eles geram problemas gravíssimos Gravíssimos entre família, herdeiros Irmãos, familiares Que sempre se deram bem A partir do momento em que Os seus pais não estão Aí começa a briga Então Quanto a essa tua pergunta É muito pertinente O inventário em vida Ele deve Ele é importante Só que Hoje ele foi substituído Por outras técnicas Por que, Tani? Porque o inventário em vida Ele é muito caro Veja só Vamos lá A pessoa faleceu Esqueça o inventário em vida Nesse momento A pessoa faleceu Ela vai ter que entrar no inventário Vai ter que pagar todos os impostos Advogado e tudo mais Esse custo em regra Ele gira em torno de 20 a 25% do patrimônio das pessoas Por que? Porque só de ITCMD Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes Hoje é 4% Existe um projeto no Senado Que está elevando ele Para 16% E para 20% Que absurdo Que absurdo Então imagine que De todo o teu patrimônio Só nesse tributo Ficaria 25% Para o governo Então o patrimônio Vai encolhendo Vai encolhendo Só que aí tem outras custas Custas Outras Pequenas taxas Você tem o custo Do advogado Que eu acho muito bom Pagar o advogado Afinal de contas Eu gosto de receber Quem não gosta Nós trabalhamos Isso Então você tem o custo Do advogado Então se o custo Antes era de 20 a 25 Quando o ITCMD Subir para 20% Imagine para onde Vai essa conta Então quer dizer Que quase metade 40% pelo menos Do nosso patrimônio Ficaria perdido Tá certo? E isso com o inventário Agora Quando nós nos antecipamos Existem algumas famílias Que elas se antecipam Elas se reúnem E dizem assim Bom Como é que vai ser partilhado Para onde vai ser dividido Como vai ser dividido Esse patrimônio E aí surge a partilha em vida Só que a partilha em vida Ela é feita por meio De doação E ela não retira O ITCMD Então Quase os mesmos custos Que ela teria Com o inventário Ela vai ter Com a partilha em vida Então é uma solução? É É a melhor solução? Não Não é uma solução Tem coisa muito melhor Mais moderna Que a gente vai falar Na sequência Verdade Doutor Alex Eu já ouvi falar Em muitas situações Que não precisa ter advogado Para fazer um inventário Que vai direto Lá no cartório E faz É verdade? Não Não é verdade Para fazer um inventário Você precisa ter advogado Se esse inventário For judicial Se esse inventário For judicial O advogado Vai ter que entrar na justiça Fazer um pedido Para o juiz E o juiz Vai comandar Este inventário E normalmente É algo que é Extremamente longo É Existem hipóteses Em que o inventário É extrajudicial Quando todos os herdeiros São maiores Capazes Quando não existe Testamento Daí a lei Beneficia em fazer Um inventário Extrajudicial Mas mesmo assim Precisa do advogado O advogado Vai ter que fazer Uma petição Direcionada Ao tabelionato Ao tabelhão O tabelhão Vai conferir Vai analisar documentos E uma vez Tudo conforme Tributos recolhidos O advogado Tem que assinar Conjuntamente Então Respondendo objetivamente A pergunta Sim Em todas as hipóteses De inventário É necessário o advogado É necessário Porque Tem inventário Eu conheci Uma família Grande A mãe faleceu E o pai faleceu E depois Os herdeiros Eles Começaram então Com o inventário O inventário Foi feito Mas ficou anos E anos E anos Rolando Por quê? Porque o fulano Teve privilégios Então Foi E dois Três Precisavam do dinheiro Para fazer Os seus negócios Então Se eu tivesse aquele dinheiro Dá para me fazer Começar meus negócios Mas o fulano E o segredo Não querem Então Fica enrolando Nessa hora Então O advogado É muito importante Que daí Já lá no cartório Já fica mais complicado Tami Veja só Essa questão De demora É É algo Totalmente comum Na justiça brasileira Todos os processos São demorados O inventário É muito mais Por quê? Não há concordância? Não há concordância Os herdeiros Em regra Eles se sentem De alguma forma Injustiçados Após a morte Porque daí Um herdeiro Dizia assim Olha Mas eu cuidei Do pai Naquele momento Não sei o que O outro herdeiro Dizia assim Olha Mas eu estava Trabalhando lá Na fazenda Junto com o pai Ganhando esse dinheiro Enquanto vocês Estavam fazendo Outra coisa O outro fala É Mas sabe Sempre vai ter Uma forma De briga Por isso Que a ideia É se antecipar E se organizar Não conheci Nenhum inventário Que não tenha dado briga Tá Sempre tem E quanto mais briga Mais longe Porque daí Cada um pega Um advogado Gera uma rixa Um orgulho interno Dentro desse processo E aí o inventário Se torna interminável Vira uma dor de cabeça Para as pessoas também As pessoas sofrem Com aquilo Geram inimizades Profundas Com seus irmãos Sabe Mesmo que antes Se davam bem Agora Quando a pessoa Se organiza em vida Os pais sentam Olham nos olhos Dos seus filhos E decidem o futuro Daí ninguém Pode reclamar depois Porque o momento De reclamar É junto dos pais Ali Então tudo fica Organizado E uma vez Organizado Para o futuro Não tem porque Ter inventário Logo não terá briga Então Além da economia A gente consegue Manter a unidade Da família Que eu acho Fundamental Tânia Vamos imaginar Pai faleceu Mãe faleceu Os herdeiros Falam assim Não Só tem uma casa Só temos a casa Dos nossos pais Não vamos fazer inventário E daí Doutor Alex Às vezes acontece E eu já tive Momentos de assessorar Pessoas Que eu falei assim Olha Realmente não vale a pena fazer Porque os custos São tão altos Às vezes a pessoa Tem um patrimônio Pequenininho Só aquela casa Se fizer inventário Vai tudo E às vezes Não está Averbada No terreno Às vezes Tem outros Probleminhas Ou um atraso Num imposto Ou alguma coisa E aí muitos Filhos envolvidos Nisso Os custos Se tornam tão altos Que quase que Não vale a pena Tem que fazer Inventário Lógico Tem que fazer Os herdeiros Precisam se reunir Chegar lá no cartório Na hipótese De inventário cartorial E fazer esse inventário Mas vou te falar Financeiramente Às vezes Quase que não compensa Agora Não é feito inventário Daí vai passando De geração Para geração Até a casa Se acabar Como é que fica? Tami Eu vi Eu vi que A bisavó Não tinha feito inventário A avó Não fez inventário O pai Não fez inventário E as famílias Estão nas casas Isso acontece muito Ainda no norte Do país A gente trabalha Muito com operações Lá no norte De aquisição De terras Estrangeiros Muitos brasileiros Que residem Por exemplo No Paraguai Onde a gente costuma Atender bastante gente Investem E compram terras No Maranhão No Piauí E lá O povo deixava Mais ou menos Dessa forma Que você falou Porque para eles Não tinha valor A terra Daí agora O pessoal mais do sul Está chegando lá Está gerando valor E aí tem que fazer O inventário De duas ou três gerações Às vezes Doutor Alex O que que não Entra em inventário? Tami Tudo entra em inventário Tudo Tudo entra em inventário E daí O ITC-MD Que é aquele imposto Que hoje é 4% Mas na maioria dos estados Já é 8% E vai subir Para 16% Ou 20% Então esse imposto Vai se tornar Cada vez mais caro Porque os governos Precisam arrecadar dinheiro Agora A única coisa Que não entra Que pode não entrar em inventário É seguro Então por exemplo Os pais fizeram Um seguro Ou o pai fez em favor Da esposa Ou de algum dos filhos Esse seguro Não vai entrar em inventário E a previdência privada Previdência privada A jurisprudência A justiça Hoje Ela entende Que ela é uma espécie De seguro Logo não precisa Entrar no inventário Qualquer outra coisa Vai entrar no inventário E vai ser tributada O inventário Se torna algo Muito caro Não é? Muito caro Veja bem Isso No Brasil Ainda é considerado Barato Se nós analisarmos Os tributos Nos outros países Nós estamos falando De Estados Unidos 45% No inventário Inglaterra 40% Eu não lembro bem Claro os números Mas por exemplo Chile aqui Do lado É 25% Então o Brasil É considerado Ainda muito barato Por isso que o governo Federal tem muito Interesse Em fazer subir Esse tributo Por quê? Porque é para arrecadar mais E eles têm Uma ótima justificativa De que nos demais países Esse tributo é alto Só que Qual é o detalhe? Lá fora No exterior As pessoas não têm nada No seu nome Não têm nada Na pessoa física Por quê, Tami? Porque pessoa física morre CPF morre Então o que é que o pessoal Faz no exterior? Pessoas altamente organizadas Colocam seus bens Em CNPJs Porque CNPJ Não morre Você já viu falar Em algum enterro Um velório de CNPJ? Não, né? Mas de CPF A gente vê muito Então por isso que lá O imposto é alto Mas eles já estão preparados Para não ter inventário Eu tenho um capital Fora do meu país Fora do Brasil Eu tenho bens Em outro país Vamos imaginar a Argentina Que nós não estamos longe daqui Como que fica no inventário? Acontece, Tami Um inventário em cada país Ah, sério? Um inventário em cada país E é muito comum Vamos supor O indivíduo faleceu no Brasil E ele tem bens no Brasil E no Paraguai Ou na Argentina Ou nos dois Ele vai fazer um inventário aqui E vai fazer um inventário Em cada um dos países Por quê? Porque nós não temos no Brasil Competência jurisdicional Para falar sobre bens no exterior Bens no exterior São falados Pelo país Por aquele país Por aquela legislação Então A mesma coisa Acontece um falecimento Lá no Paraguai E a pessoa tinha bens no Brasil Vai ter um inventário lá E vai ter outro inventário aqui Doutor Alex Eu vou te deixar à vontade Para você concluir Esse bate-papo Ok Porque depois do comercial Nós vamos voltar então O que é uma route patrimonial Muito bem, Tami Eu tenho insistido Em debates Em conversas No Instagram A necessidade De as pessoas As famílias Sentarem e se organizarem Por quê? Porque Todo inventário Ele vai dar problemas O primeiro problema Ele é financeiro E a gente sempre diz Que a parte mais dolorosa Do corpo humano É o bolso Não é assim? Então Em sendo assim Proteger patrimônio Eu por exemplo Tami Eu vim de uma família Muito pobre E E eu consegui Gerar patrimônio Deus me abençoou E eu hoje Graças a Deus Tenho bens Agora Você acha justo Que os meus filhos Não recebam esses bens Ou que recebam esses bens Mas Em uma quantidade menor Porque eu tenho que deixar Para o Estado Que eu tenho que deixar Para os governos Que eu não sei onde Será utilizado Esse recurso É isso que acontece Com o inventário Então a tributação Está subindo As pessoas precisam Sentar Com clareza Olhar para os seus filhos E decidir O seu futuro Por quê? Porque uma vez Que caiu no inventário Nós estamos falando De custos altíssimos Nós estamos falando De desperdício De dinheiro Para governos Que a gente não sabe Como vão usar Nós estamos falando De brigas Demoras De lapidação De patrimônio Então o inventário É algo que nós Precisamos fugir Com todas as forças Buscar todas as soluções Para que ele Não exista Nas nossas vidas Essa é a mensagem Que eu deixaria, Tami O que é Uma holding patrimonial? Muito bem, Tami Assunto interessantíssimo Assunto moderno No Brasil Mas Algo interessante Moderno Apenas no Brasil Na Inglaterra Já se faz Holding patrimonial Há mais de 300 anos Meu pai Existe uma legislação No Brasil Que é a lei das SAs Já está em vigor Desde 1976 E a holding Está prevista Lá Desde 1976 Só que não era Divulgada Por quê? Porque ficava Nas altas camadas Dos multibilionários E aí agora Considerando Essa possibilidade De aumento Altíssimo De tributos Aí nós estamos Buscando soluções Estudando soluções Existe um grupo Gigante De advogados No país Em torno de 2 mil advogados Estudando profundamente Sistemas Para popularizar Então ela é moderna Ela é atualizada Mas nós estamos Da Inglaterra Atrasados 300 anos Ok? Qual é a solução Tani? A holding Conforme eu havia Mencionado Anteriormente O CPF morre Então nós não temos Que ter bens No nosso CPF Nós temos Que colocar Em CNPJs Só que não é Simplesmente Pegar a casa Pegar o apartamento A área rural A fazenda A fazenda E jogar Dentro do CNPJ Não é só isso Eu tenho visto Muita gente Fazer isso Só que isso Está extremamente Incompleto Tem esta parte Mas tem uma segunda parte A segunda parte É a seguinte Desde logo Doar tudo Para os herdeiros Sim Mas doar tudo Para os herdeiros Alex Que absurdo Eu sou uma pessoa jovem Estou trabalhando Como é que eu vou doar Meu patrimônio Calma lá São soluções Altamente Organizadas E preparadas Veja só Coloca o patrimônio Dentro do CNPJ Que é a holding Que a gente chama De holding cofre Todo esse patrimônio Vira cota social Não se fala mais Em fazenda Em apartamento Não Se fala em cota social Essas cotas São doadas Para os herdeiros Doadas Só que essa doação Tami É uma doação Apenas de papel É um negócio Que só tem valor Após o falecimento Após a ida Dos pais Dos patriarcas Mas os dois Dos dois Exatamente Então Veja bem Doa Doa Só que não tem efeito Nenhum Enquanto os patriarcas Estiverem vivos Por isso As pessoas Patriarcas Eles podem continuar Nas operações Nas empresas Na compra De patrimônio Venda Eles podem movimentar De forma totalmente livre Sem a necessidade De pedir nem a opinião Dos seus filhos Então as cotas Vão para os filhos Mas todo usufruto Fica com os patriarcas Toda fruição Toda possibilidade De usar Comprar Vender Desfazer a holding Eles ficam livres Para fazer o que eles quiserem Só que a grande sacada É essa Uma vez que foi doado E eles seguraram o usufruto A partir do momento Que ambos Se vão Automaticamente É como se virasse Uma chave Todo esse patrimônio Está em nome Dos herdeiros Sem inventário Sem advogado Sem juiz Sem custo Sem nada Acabou Sem briga Sem briga Sem briga É fantástico Porque as cotas Já estão em nome Dos herdeiros Já pertencem a eles Não tem que pagar Nada para ninguém Eles já sabem O que tocou para cada um Vamos falar assim Assim mesmo Então não existe Empobrecimento das famílias O inventário É um sinônimo De empobrecimento das famílias O inventário é o seguinte Consegui um patrimônio Eu faleci Menos patrimônio Para os meus herdeiros Que vão ter que trabalhar Um montão Para chegar onde eu cheguei E mais para cima Aí Segunda geração falece Outro empobrecimento Por quê? Porque o inventário Empobrece E vai empobrecer muito mais A holding não Com a holding é o seguinte Ganhei patrimônio Não tem inventário Meu filho ganhou patrimônio Não tem inventário O neto ganhou patrimônio Por isso que ficam Famílias bilionárias Exatamente Esse é o segredo O patrimônio cresce O patrimônio cresce Não precisa deixar para governo Não precisa deixar para o advogado Não precisa deixar para ninguém Não tem taxa Não tem briga Não tem nada Famílias felizes Famílias que avançam Famílias esclarecidas Essa é a ideia da holding Essa é a proteção Tami Agora Para se fazer Todo esse processo O investimento é grande Como que fica? É só com o advogado daí? Não Entre o juiz também Não é só com o advogado Inclusive não é Não é que é exclusivo do advogado Você pode fazer com o contador Você pode Você é livre para fazer a holding Não precisa do advogado O que é que eu costumo dizer Tami? Quando você está no jogo Você entra para ganhar E aí O contador Por melhor que ele seja Ele não vai conhecer profundamente Das regras de sucessão Ele não vai conhecer profundamente De leis Que são totalmente necessárias Para se fazer uma holding bem feita Inclusive Eu peguei situações Que vieram do centro do país O pessoal me procurou aqui Para montar a holding Já tinha a holding montada Eu tive que desmontar totalmente Porque a pessoa estava correndo Um risco de 30 milhões de reais E reconstruir tudo Por quê? Porque a pessoa inexperiente Foi mexer com isso Ia dar um grande problema Para o proprietário desses bens Então Precisa fazer E o custo? Você me falou Objetivamente o custo Tami É barato Não é por percentual de bens Não tem nada disso É pelo trabalho Que isso gera Para o advogado Para o contador Vai ser feito um cálculo Desse trabalho E aí É cobrado Mas o custo é É menos de um décimo Do que a pessoa Gastaria com o inventário Com certeza Então Fez a holding Não precisa de inventário Fica isento do inventário Fez a holding Não precisa de inventário Esqueça Não se fala mais em inventário Essa é a solução Acabou o problema Você faz E aí Alex Mas e se vier uma nova lei Porque o governo Pode ser que ele venha Taxar a holding Ou a inclusão De bens na holding Olha só Lei nova Não pode atingir Questões do passado Então a pessoa Fica totalmente garantida Ótimo O que está me passando Assim Tá Eu fiz a holding Eu e meu esposo Nós temos os filhos Mas um filho lá Está com Está meio com Probleminha financeiro Eu posso passar a parte dele Tami Antes de eu falecer Graças a Deus Estou muito bem viva Mas aconteceu Tami Pode Pode Você pode se antecipar Passar a parte dele Com a concordância Dos demais irmãos Mas tem que haver a concordância Tem que haver a concordância Porque você está querendo ajudar ele Isso é uma decisão tua Quero ajudar o meu filho Ok Entrega E ele fica livre Tá Agora Detalhe Vamos supor que se fale assim Não As cotas dessa empresa Vão Vão Meus filhos só vão usufruir A partir do momento Que eu não estiver mais aqui Isso é garantido Para você Por quê? Porque essas cotas Que são transferidas aos filhos Essas cotas são empenhoráveis Significa dizer Que caso o seu filho Dilapide patrimônio dele Arrume dívidas Sofra execuções Essas cotas não podem ser penhoradas Existe uma outra regra Chamada de incomunicabilidade Sabe Tami Eu não sei Com quem meu filho vai casar Entende? Eu não sei se a minha nora Vai ser legal ou não Então Com a incomunicabilidade Essas cotas ficam no núcleo familiar Mesmo que o meu filho case Na comunhão universal de bens Essas cotas não vão para a minha nora A menos que eu decida de forma diversa Então São hipóteses assim De alta garantia Para o doador Ou para o patriarca É dessa forma É dessa forma que protege o patrimônio Dentro do núcleo familiar Claro que Depois que casou Depois que os patriarcas foram embora Que esse patrimônio pertence ao filho Não vai se comunicar com o conge Mas é justo Dentro do regime da comunhão Parcial de bens Que os frutos desse patrimônio Sejam compartilhados Então Está dentro de um ambiente de justiça Tudo muito bem pensado Para que a coisa aconteça de forma fluida E justa Conforme a gente vinha falando Doutor Alex Eu vou te deixar bem à vontade Para você concluir Este nosso assunto Eu sei que também Você faz atendimento Até em outros países Muito bem Tami Realmente Nós temos Trabalhado No Brasil Fora do Brasil Trabalhado muito Para brasileiros Que estão no exterior Que estão Por exemplo No Paraguai Que é a nossa fronteira Aqui Pessoas que às vezes Não tem conhecimento Do que é um domicílio fiscal Que estão declarando Imposto de renda no Brasil Mantendo patrimônio No exterior Sem declarar Sabe Pessoas completamente Desorganizadas Que podem ter sérios problemas E pessoas dentro do Brasil Também Veja só Eu penso que Nós não temos que deixar A legislação Correr À vontade Muitas coisas Estão sendo aprovadas No Congresso Nacional E essas coisas Vão nos afetar Então A legislação Está mudando E É como a lei da gravidade Se não fosse a lei da gravidade Nós estaríamos voando Nesse momento Ela nos empurra Para a terra Então Mesmo que eu não concorde Com a lei da gravidade Eu posso não concordar com ela Só que se eu subir Num prédio de 15 andares E me jogar Eu vou sofrer os efeitos dela Nós podemos não concordar Com a legislação brasileira Nem com o que todo mundo Está fazendo Nem com o Congresso Nacional Só que nós vamos ficar Submetidos a essa legislação Então O que eu tenho orientado Em fóruns Em palestras Congressos Recentemente Estive num Congresso Internacional De corretores Que aconteceu em Poçadas Argentina Lá eu tenho Ensinado Ensinado também Sabe Orientar as pessoas Para que elas não caiam Nessa cilada Da nova legislação Dos tributos altos E do inventário Então A minha mensagem final é Preparem-se Não pense que Não pense que os governos Estão brincando Se prepare Se organize Porque as consequências Virão e virão De forma Veloz Uma última fala Que eu gostaria de ter É Nossa conversa aqui É totalmente informativa Qual é o propósito Eu sei o propósito Do teu programa É informar pessoas É esclarecer E eu quero deixar bem claro Que essa minha fala Tem a única A única Único desejo É de abrir a mente Das pessoas Para que ela busque Seus profissionais Procure o seu Advogado de confiança O seu contador De confiança E lá ele vai prestar Um trabalho Mas Prepare-se Não fique brincando Com isso Tá bom Quanto a dúvidas Eu sempre estou aberto Para responder dúvidas Tanto no meu Instagram Tami Se você puder Até colocar meu Instagram Lá Mande sua pergunta Ou no seu programa Tá Faça sua pergunta Sua dúvida Nós temos uma equipe Incrível Que vai ter o maior prazer De responder E esclarecer Tá bom E eu só tenho que agradecer Pelo carinho e atenção Doutor Alex Que Jesus abençoe grandemente Amém Tami Eu é que agradeço Você é uma pessoa incrível É uma pessoa que Eu aprendi a admirar E torço muito Pelo teu sucesso E vejo você Cada dia mais firme Você já tem uma história Na cidade Você tem uma história Na televisão Na rádio Uma história linda Que eu conheci Então meus parabéns E para mim É uma grande oportunidade Poder falar contigo Bater esse papo aí Super descontraído Tá bom? Verdade doutor Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Lembranças para a família E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais novidades Procurando trazer matérias Assuntos importantes Que interessam a você Né? Você de casa Aí vocês acompanharam Essa matéria Interessantíssima Com o doutor Alex Eu vou para o comercial E eu volto já já Na minha cozinha Com o meu macarrão bagunçado Que o pessoal curtiu mesmo Olá pessoal Tudo bem? Espero que sim Meu nome é João Henrique Tamioso Falo aqui da agência Shopping Sou gerente de pessoa física Hoje eu venho apresentar Para vocês A nossa campanha Da poupança premiada É isso mesmo Nossa campanha Da poupança premiada São mais de 200 chances De ganhar Como que eu faço Para concorrer? É muito simples e fácil Você que tem uma conta corrente No Cicred É só a gente fazer Um depósito na conta poupança A partir de 100 reais Que já te gera Um número da sorte Para estar concorrendo A esses prêmios Se você quiser Todo mês Ganhar mais números A cada 100 reais Que você depositar Automaticamente Você vai ganhando Mais cupons Outra forma De você acumular cupons É você fazer Na poupança programada Que se chama Todo mês Um depósito de 100 reais A chance é em dobro Que o seu número Ele duplica Como que eu faço Para acompanhar? É fácil É só você entrar Na poupança premiada Cicred.com.br Lá você vai acompanhar Os ganhadores Vão acompanhar As datas dos sorteios Vão acompanhar Os seus números Da sorte É um portal Muito transparente Que você consegue Acompanhar tudo isso Outra coisa Muito importante Agora em outubro A gente vai ter Um sorteio De 500 mil reais 500 mil reais Comemoração A data da poupança É o dia da poupança Então isso o Cicred Vai sortear 500 mil reais E nada Além disso A gente tem Uma surpresa ainda maior Em dezembro A gente vai sortear Um milhão de reais Um milhão de reais Fora os prêmios Semanais Então é fácil É só você depositar O dinheiro é seu É só você depositar Todo mês na poupança Que você concorre A prêmios do Cicred Bom Cicred Quem coopera Cresce A minha culinária De hoje É o macarrão Bagunçado Ao creme de leite Da Tamires Eu amo essa culinária Que vale a pena Você também fazer Experimentar E tenho certeza Que você vai gostar Para o nosso macarrão Nós vamos utilizar Trezentos gramas De macarrão Tipo aquela massa caseira Que você compra no mercado Ok Nós vamos utilizar Para o molho do macarrão Cento e cinquenta gramas De carne de frango Da coxa Porque é a carne Que eu acho mais saborosa Quatro colheres de azeite Um tomate picadinho Sal para a nossa culinária Milho verde com ervilha Duzentos gramas De molho de tomate Uma caixinha De creme de leite E mais ou menos Trinta gramas De queijo ralado Fica a seu critério Também se quiser Ah Nós vamos utilizar Não está aqui Nós vamos colocar Alho também Eu já vou colocar Aqui a nossa massa Para cozinhar Olha Sal é a gosto Viu gente Porque eu não gosto Nada salgado Nada gorduroso Nada muito doce Então O sal fica a teu critério Também É a gosto Agora eu vou deixar Isso aqui cozinhar E nós vamos começar Já a fazer o nosso Molhinho Porque tem que fritar a carne Ok Aqui eu vou colocar O meu azeite Tira bem Porque geralmente Quando nós colocamos Os ingredientes Assim Já está tudo na Continha certinha Tá Então aqui Eu vou colocar O franguinho Não vou usar muito Aqui nós vamos deixar Fritar Um pouquinho E depois nós vamos Colocar O alho Que eu gosto muito De alho na comida Hoje eu não vou colocar Cebola Mas pode colocar Cebolinha verde também Você pode colocar Esse aqui é o macarrão rapidinho É aquele que você chega em casa Tá com muita fome Então É rápido pra você fazer Ok Aqui Já está Então a carne E o tomate Já desmanchou o tomate Agora eu vou colocar Vamos colocar O restante dos ingredientes Esse aqui está pronto Né O molhinho O molhinho também É só para que eles possam Se integrar Vamos deixar Isso aqui Cozinhar um pouco E depois nós colocamos O creme de leite No final E o queijo Também pra Eu gosto De colocar o queijo Até no molho Você pode colocar Da forma que você quiser Ok Então é isso Agora vamos deixar Cozinhar Agora eu vou colocar O meu queijo Eu gosto Esse queijinho Aqui Esse parmesão Mas só que você não pode Salgar muito Porque o queijo É salgadinho Aqui Já vou desligar E vamos colocar O nosso creme De leite Fica uma delícia Aqui Se você quiser Colocar a pimenta Pode colocar Agora Nós vamos pôr É A nossa massa Vamos ver se eu consigo Pôr aqui Pegar mais um garfo Para Mexer a nossa massa Olha que delícia Gente Eu gosto Da massa Com bastante Molho Tá bom demais Não está? Agora Eu vou passar Para um refratário Aqui está Macarrão Ao creme de leite Bacunçado Da dona Tamires Gente Eu amo esse macarrão Só cuide sempre Com o sal Por quê? Porque O queijo É salgadinho Né? E você não pode Deixar a sua comida Muito salgada Aqui está O nosso prato Do dia Agora Vou experimentar O meu macarrão Hummm Esse ficou maravilhoso Aqui está A minha culinária No dia de hoje Saborosa Pode fazer em casa Vocês vão adorar Aí vocês curtiram A minha culinária Espero que vocês tenham gostado Quem não tinha assistido Teve a oportunidade De anotar tudo e fazer E lembrando que Todas estas matérias Estão lá no meu canal No Youtube Não deixo de dar uma Visitadinha lá Curtir Dar um joinha E eu fico feliz com isso Beleza gente? Se inscrevam Não custa nada É rapidinho Eu vou para o comercial E volto já com vocês Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já de volta Vendo comercial E hoje nós vamos falar De algo maravilhoso A Clínica Inspire Está no maior sucesso Aqui na Clínica Inspire Vocês encontram Muitos procedimentos Pra te dar qualidade de vida Pra você ser feliz E ficar muito bonita Eu vou conversar um pouquinho Com a Adriana A respeito do Lavian E também a depilação A LED Tudo que as mulheres querem Será que os homens Também podem fazer? Vamos começar Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir E daí, a gente pode fazer também? Nossa Lógico que podem Vocês gostaram Os homens hoje Estão se cuidando muito Demais Os homens aqui Na nossa clínica São muito bem-vindos A gente já fez Uma estrutura toda Voltada Pra que eles Também se sentissem À vontade Se sentissem Bem aceitos Bem-vindos Porque a gente É muito natural A gente tratar Os homens também Que estão aí vaidosos Não querem mais O incômodo de pelos Aquela barba Que fica ali incomodando O cravo Querem tirar Querem ficar sem ruga Também Querem aplicar toxina Então assim Eles estão Querem mais cabelos Não querem ficar careca Viu? Então a gente trata tudo Verdade Você falando em barba Tem muitos homens Que fazem a barba E o pelo encrava É um sofrimento Por isso que muitos homens Preferem ficar barbudinhos Sim E vão podando Sua barba Vão aparando a barba Deixando ela bonita Lógico Mas tem muitos homens Que o pelo encrava Tem solução nisso? Tem Tem A melhor de todas Que é eliminar esses pelos Para que não voltem A incomodar Porque a questão De ele inflamar De ficar ali Com aquele cravinho Tudo É porque esse pelo Nasce Cresce E daí ele incomoda Toda vez que passar a gilete Agride a pele Aquele pelo já está ali grosso E toda hora passando a gilete A pele é fininha Principalmente a do pescoço Aí vai lesionando também Essa pele Formando ali Aqueles cravinhos Aquele incômodo Que daí eles não querem Começa a incomodar E esteticamente também Começa a ficar irritada a pele E daí toda vez que vai passar a gilete Vai incomodar Então o LED já vem Para eliminar o pelo Que daí não tem essa Machuca Não vai machucar essa pele Só vai Então essa defilação A média Então é isso Nossa É isso Ela é ótima Olha só que novidade boa Eu só me estou Estou feliz E depende da profissão Eles não podem ter barba Eu lembro uma época Meu marido trabalha no banco E ele não podia Até um tempo Era proibido barba Agora que veio toda essa Bem aparada Bem aparadinha Sem barba Sem barba E ele sofria muito Muito com a pele Do pescoço Que sempre ficava ali Inflamado Todo dia tinha que passar a gilete Sofria demais E agora já está lisinho Não tem mais incômodo Viu só gente Que maravilha E vamos falar um pouquinho Do lavean também O que que é o lavean E o que que ele faz Vamos imaginar A camisa quer fazer o lavean O que que é O lavean é um laser É um laser Que ele não é ablativo O que que não é ablativo Ele não deixa aquela crosta Na pele depois que faz Que lesiona aquela pele Então tem peles Que nem tem indicação Pra um laser tão forte Como alguns do mercado O laser lavean Ele é indicado Até pra gestantes De tão superficial que ele é Só que ele não é agressivo Mas assim A gente tem sempre um controle A gente não faz em gestante Mas ele tem a indicação Ele é indicado Pra peles mais sensíveis Que até então Também não tinha aplicação Do laser Quando a pele era muito sensível É indicação pra melasma Que tem alguns lasers Que a gente sabe Que pode piorar o melasma Então melasma É sempre aquele cuidado A gente tem que cuidar Da mancha Mas também é uma questão De inflamação É uma questão De uma pele muito sensível Então tem que sempre Tá cuidando Então o laser lavean Veio pra isso Pra ajudar nesse clareamento facial Nessa revitalização facial E no que mais ele ficou famoso É o BB Glow O efeito BB Glow dele Que é como se você tivesse Feito uma maquiagem Então você já acorda Com aquela pele Bonita É uma pele que parece Assim Tá com aquele brilho Com aquela vida Parece que já passou Uma base ali Alguma coisa E já ela tá uniforme Então fica uma pele Muito bonita Muito bonita mesmo De quem parece Que acabou de fazer Uma maquiagem Sabe? Porque se é indicado Até mesmo Pra gestante Sim Porque tem muitas gestantes Que mancham a pele Sim E ele ajuda então Ele ajuda Ele ajuda É igual eu falei A gente não faz Porque gestação Eu falo assim Não tem que ter os cuidados É Eu falo assim Gente Gestação É uma hora Pra você curtir A sua barriga Esperar o filho chegar Logo passa Logo passa Passa tão rápido Depois fuma na pele Isso E daí vai ter muito tempo Pra cuidar dessa pele Aí a gente já tem Mais liberdade De usar Outros ativos Pra auxiliar Nesse clareamento Mas na gestação Por mais que a pele Esteja manchada A gente sempre fala Hidrata e cuida Dessa pele Protege Porque é uma pele Que tá muito susceptível Ainda pra mancha Devido às alterações hormonais Então é uma avalanche De hormônios Na gestação Então a gente fala Não é bom mexer agora Só hidrata Cuida e protege Que depois a gente vem Pra parte de Lavião Lasers mais fortes Peelings Micro agulhamento Aí a gente Clareia depois Porque muitas mulheres Porque muitas mulheres Ela tem uma pele Lindíssima Mas aconteceu Ela tá esperando o bebê E a pele De repente Começa a manchar Tudo E muitas mulheres Ficam apavoradas Nossa A minha pele Nunca mais será A mesma pele Sim Mas tem como tratar E você deixar A sua pele Linda Maravilhosa Como antes De você engravidar Sim Tem todos os cuidados Mas tem muitos tratamentos Não só do rosto Mas tem cuidado Do corpo todo Do corpo todo É do corpo todo É uma hidratação intensa E uma proteção intensa Por motivo das estrias Sim E tudo mais Sim É muita mudança Então tem cuidados Tem Tem sim E cuidar até Eu falo assim Na hora da gestação É cuidar assim Do emocional até Então eu falo Vir pra clínica É uma questão Até mais de autocuidado Dela se sentir cuidada Amparada Ter um minutinho ali Com Pra curtir aquela barriguinha Ali deitada Fazendo uma drenagem Uma hidratação Então Uma coisa que dê prazer Pra ela Que seja leve Que ela se sinta cuidada Nesse momento Exatamente Bem acarinhada Isso Porque é um período Da mulher que Ai mexe Fica emocional Mexe A gente fica mais Quem já passou por isso Sabe É Por isso que a gente Quer atenção Carinho É Cafuné mesmo Isso Vamos deixar Pro pessoal Que está acompanhando O programa Da Tamiris Quais são os procedimentos Que o pessoal Vai encontrar Na clínica Inspire Olha aqui Tamiris Como nós somos Em três profissionais É bem dividido Essa área A minha parte É mais essa parte Da harmonização Tudo que é invasivo Tanto corporal Quanto facial E capilar A parte invasiva Mas nós temos A Jéssica Fernanda Que inclusive Vai vir aqui Falar com vocês Sobre um assunto Muito Que é bem polêmico E que Esses tempos Tevei duas blogueiras Falando sobre Que é a alopécia Ela vai falar Aqui pra vocês Que ela é Terapeuta esteticista E terapeuta capilar Então ela vai Tá explicando Como que é esse processo Quais os tipos De alopécia Quais os cuidados Enfim E que tem tratamento O importante É não deixar Muito tempo Tem que começar A tratar E tem a parte De relaxamento Que é esse De relaxamento De gestante Tem a parte Também Que é muito interessante Que foi até Como a gente começou Que é de eventos Então a gente Mesmo agora Pro dia da secretária Que é dia 30 Já temos empresas Que vão vir Trazer os funcionários Nove funcionários Que chique Isso Aí o sábado à tarde A gente fecha Pra essa empresa E daí lá na recepção Fica ali uma mesa De frios Pra eles Champanhe Suquinho Bolinho Pra eles degustarem E vão vindo De dois em dois Pra tá fazendo As massagens relaxantes Aqui com a Jéssica E com a Júlia Então é um dia Assim super especial E que quem já fez Eles sabem Os donos das empresas Falam Agora vou ter que fazer De novo Porque estão me pedindo Então vamos ter Esse tipo de evento Também E nós vamos até A empresa Com a Quick Massage Também Quer levar Esse relaxamento Para os colaboradores Para ter um momento De relaxamento Um momento De descanso De 15 minutinhos Que dá aquela pausa Eu falo que é o reset Que a gente precisa De vez em quando Na mente Para voltar A reiniciar E tem a Júlia A Júlia Sanches Que é a profissional Responsável Pelo corporal Então todas as terapias Corporais Crio frequência Rádio Enfim Tudo que é Para diminuir medidas Ela que é responsável Também Junto Com a Jéssica Na parte também De relaxamento Um dia nós conversamos Com ela também Isso Ela vai passar Para vocês Tudo que ela faz Também Para se deixar Linda Linda Deixar vocês Bem confortáveis Agora essa da empresa Eu gostei Olha a empresa Empresários Adota Eu sempre falo Se a sua empresa Está no sucesso Que está hoje Porque Aquelas pessoas Que estão ali dentro Da empresa Estão ajudando você A chegar A chegar ao topo Chegar ao sucesso Dificilmente a gente faz Chega ao sucesso Sozinho Geralmente Sempre em equipe Lembre da sua equipe Vale a pena Então E eles adoram Também Claro Imagina se elas não vão gostar Eles falam Nossa Olha É o melhor Nossa Melhor presente Que a empresa Poderia dar Porque realmente Eles se sentem Importantes Eu amei Eu tenho que saber Dessa novidade É bem legal Vale a pena Vale a pena mesmo Algo mais Que você queira deixar É o pessoal Porque nós vamos Conversar com a Jéssica Isso Vamos para a Jéssica Porque ela tem muita coisa Para falar Dessas terapias capilares É isso aí Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, já de volta Do nosso comercial Agora vamos conversar Com a Fernanda Jéssica Fernanda Nome lindo Tanto nome Quanto sobrenome E ela trabalha Aqui na clínica Inspire também Com Adriana Del Mônaco E vamos falar E vamos falar Sobre alopécias O que é O que causa Por que que acontece Então vai ser com ela Tudo bem contigo? Boa tarde Míris Tudo bem? Tudo bem Vamos lá Então Ah, os alopécias Recentemente Nós tivemos Dois casos De alopécias Que bombou Nas redes sociais Que foi o caso Da Maraísa Da dupla Maiara e Maraísa E da Virginia Fonseca Que é esposa Do Do Felipe Felipe Isso Puxa o nome dele E aí Eles As duas Postaram Acho que a Virginia Falou primeiro Depois Vieram a Maraísa E ficou todo mundo Desesperado Sobre alopécia Mas se a gente Puxar um pouquinho Teve a esposa Do Will Smith Também Que teve Relatou Que surgiu Todo aquele caos Que teve aquela Briga do Will Smith Com o antigo parceiro Que também falou Por questão De uma alopécia Que ela teve Então a alopécia A gente tem A androgenética E a areata Mas temos várias Eu vou falar Especialmente Dessas duas Mas nós temos Vários tipos de alopécia Tem alopécia Por tração Que ocorre Quando a pessoa Prende muito o cabelo Que prende ele Traciona demais E aí o cabelo Ele começa a fazer Quebra E aí ele quebra E ele sai do folículo E aí onde o folículo Quebra Quebra o cabelo Ali A gente não tem mais Um crescimento Se não tiver Um protocolo Pra ele Então tem alopécia Por tração A da Virginia Foi uma alopécia areata Que foi devido A algo emocional Essa vem do emocional Ela teve um transtorno Com a base dela Que virou também Ficou famoso E dentro disso Ela começou A ter alopécia Mas ela não constatou Quem constatou Foi o cabeleireiro Que quando foi Manusear o cabelo dela Viu os grandes círculos Então essa alopécia Ela faz círculos E cai cabelo ali Com buracos Na cabeça Aquelas manchas Isso Pessoa assim Alguém Alguns esconde Até ela fala no vídeo Que ela tentou esconder Mas é bem Um buraco enorme Como se a pessoa Tivesse raspado Naquele local E ali faz uma alopécia Que é areata Que vem da função Emocional E aí a androgenética Que foi A da Maraíza Que daí a questão Já fala de androgenética Que vem de familiar Talvez a mãe Tinha um cabelo Mais fino Mãe Vovó Vem até da terceira geração Às vezes ocorre De pular uma geração Por exemplo A mãe dela não teve A avó teve A avó teve A mãe não teve E ela tem Ah isso pode acontecer Pode ocorrer Pode ocorrer Então tem esses casos De alopécia E pra todos eles A gente precisa Um diagnóstico Quanto mais precoce Melhor A gente consegue Ter um resultado melhor A gente consegue Tratar mais rápido E conseguir Melhor Porque assim Não só mulheres Em homens também Que daí tem as calvícies Mas normalmente Chamam alopécia Pra homens também Mexe muito com a autoestima Com certeza Principalmente As mulheres Acontece com homens também? Acontece Com homens também A calvície ali Tem homens que Temos que raspam A cabeça toda Né Porque tá tendo Pra eles é mais Tudo bem Mas mais tranquilo Agora pra mulher É difícil Né Porque querendo ou não O cabelo Ele molda o nosso rosto Né E pra mulher É algo nosso Algo que nos dá prazer Ter o cabelo Né Molda gente Alguns estão com uma proteção Mas mexe muito com a autoestima Então quando elas vêm A gente vai fazer anamnese Porque o fundamental Pra descobrir uma alopécia Lógico Se ela constatar em casa Mas assim Pra gente definir Qual tipo que é É a avaliação Daí a avaliação Tem que ser bem minuciosa E tá Depois Constatou Alopécia E tem o tratamento É um tratamento É longo É rápido Como que fica tudo isso? Vai depender do grau Da alopécia E de como tá Esse couro cabeludo Né Porque a gente A gente precisa avaliar Conhecer também A avaliação é feita comigo E com a Adriana Que é doutora biomédica A gente pede exames médicos Pra ver a questão De inferritina Ver como tá a vitamina No corpo Porque pro cabelo Pele e unha É os últimos lugares Que são mandados as vitaminas Né No covid Por isso que pós-covid Tinha aquela queda brusca De cabelo Porque o corpo O corpo ficaram careca Sim Perderam tudo Ficaram calvos Exatamente Que dói menos Porque o corpo Entendia que ele precisava De nutrientes pros órgãos Que são vitais Então a hora que sobrava E se sobrava Ia pro cabelo Ia pra unha Ia pra pele Então assim O último ainda é o cabelo Então o cabelo Precisa de vitaminas Precisa que o nosso corpo Esteja também com vitaminas E se a nossa saúde Esteja boa Então aí a gente avalia O exame médico Pede a pessoa trazer Se tem recente Ou até fazer Pra gente avaliar E aí a gente vai Pro outro procedimento Que daí a gente avalia Diretamente com o couro cabeludo Que é com o aparelho De tricoscopia Que ele faz a avaliação E a gente consegue avaliar Dentro do couro cabeludo A gente consegue ver lá dentro O folículo Onde nasce o cabelo É bem legal Vira só como a clínica Respira e está bem avançado Vale a pena Isso aí a gente consegue avaliar E ver qual tipo de alopecia O que ocorreu Aí dentro da avaliação Escrita A gente vai estar conversando Perguntando como é Ver os exames E pergunta a questão de editariedade O que a pessoa teve Como ela constatou Quando ela começou a ter a queda Então tudo isso vai indo Com a avaliação E aí a gente vai pro aparelho Olha pra ver Se tem a possibilidade De como tá Porque às vezes A gente já Normalmente Um dos critérios A pessoa Vem com o cabelo lavado Mas às vezes chega aqui Quando a gente vai olhar Com o aparelho A gente vê muita oleosidade E a pessoa fala Meu Deus Nossa eu lavei o cabelo Mas não é Olho novo você não vai ver Então ocorre Tem essa oleosidade E aí ela tampa Então assim É vários fatores Dentro de uma avaliação Que aí depois de tudo isso Aí a gente vai traçar um protocolo Olha que interessante Agora Isso pode acontecer Com qualquer idade Qualquer idade Qualquer pessoa Pode ocorrer Pode ser Que nem a atração Prender muito o cabelo Deixar aquele cabelo Tem gente que parece que Até estica a pele O rosto De tanto que puxa o cabelo Sim porque tem Meninas de 5, 6 anos Tem aquele cabelão Que fica bem amarrado O cabelo Então isso Isso pode Corre o perigo Corre o perigo Corre Olha só gente Corre o perigo Até se a criança Tiver uma Algo emocional Muito drástico Ela pode ter Essa queda Desenvolvendo a peça areata E vocês tratam Todas as idades Tratamos todas as idades Lógico Para cada pessoa Um protocolo específico A pessoa pode ter O mesmo diagnóstico Mas o protocolo É específico Para cada um Ótimo Bom Jéssica Você já falou Então sobre As alopécias O que causam O que causam Então gente Tem a clínica Inspire Aqui na cidade De Moarama Isso vale para Todos os municípios Onde o programa Da Tamires Chega O programa da Tamires Entre muitos estados Então se você Está passando por isso Você está desconfiado O que a Jéssica Falou E você viu Que ela falha No couro cabeludo E não sabia O que era Agora ficou sabendo Então você já sabe A clínica Procurar A clínica Inspire E fazer O seu tratamento As pessoas Que estão nos assistindo Qual o contato? Nosso contato Tamires É o 9 9 7 7 5 5 1 3 6 Aí você Entra em contato Com a gente A gente vai Te responder E marcar uma avaliação E só para finalizar Eu sempre gosto De dizer Que quando a pessoa Vem Principalmente no capilar Que mexe com o emocional O nosso tratamento Ele é único E exclusivo Porque a pessoa É única Você é única Então aqui a gente Vai te tratar Com amor e carinho Porque é você É o seu momento É o seu procedimento E não é porque Cabelo Vem só para cuidar Do cabelo Não A gente faz uma massagem Durante o procedimento Para aliviar a tensão Porque mexe muito Com o emocional Então a pessoa Está tensionada Então a gente gosta De cuidar Ter esse carinho Para você vir Porque você Realmente é único Verdade E a verdade mesmo A gente chega aqui O atendimento Olha É VIP Vale a pena mesmo Você vir aqui Conferir E tem muitos outros Tratamentos Para vocês Aqui com a Adriana A doutora Adriana Del Mônaco Ela é biomédica Esteta Ela então está na parte Da estética E ela faz os procedimentos Mais evasivos Porque ela é médica Tá bom? É isso Muito obrigada Obrigada por teu carinho Obrigada por tua atenção Obrigada Jéssica A qualquer momento Nós voltaremos Diretamente da Crímica Espíri Com muito mais novidades Para vocês E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Amanhã Eu volto Com mais um reprise Aliás reprises Bem interessantes Para vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho